3 carros se envolveram em um acidente na avenida Cecília Meirelles, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura, na manhã desta quarta-feira, dia 18. De acordo com os policiais, o veículo Uno acabou colidindo em um veículo que estava estacionado. De acordo com as informações de testemunhas, o motorista do veículo Uno seguia pela avenida Cecília Meirelles, sentido a escola Priscila Rodrigues Chagas. E por motivos ainda desconhecido, perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um veículo Golf, que estava estacionado. Com o impacto da colisão, o veículo atingiu outro carro que estava à frente também parado. Por sorte, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. A polícia militar e a perícia técnica compareceram ao local para os trabalhos de praxe.